O que aconteceu no Nordeste, na seca, numa seca muito grande. Você sabe que no Nordeste quando vem a seca, tem várias Somália, várias Biafras ali dentro, várias Áfricas ali dentro. Então, as pessoas morrem de fome e ninguém sabe. Tem uma história de uma criança que morrendo de fome nos braços da mãe, ela perguntou assim, mamãe? No céu tem pão. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL